Bom dia, colegas no estúdio, bom dia para todo mundo que nos acompanha no programa Troca de Ideias. A gente fala aqui do Salão do Esporte Clube Guarani, no bairro Igrejinha, em Lajado, porque amanhã acontece um evento muito bacana, o evento Mulher em Movimento, promovendo o autocuidado e bem-estar a mulheres aqui do bairro Igrejinha. Está aqui conosco a Marily Vogel, que é uma das coordenadoras desse evento. Ela é estudante do Renova BR, que é a melhor escola de liderança política no Brasil. A Marily é uma estudante aqui do Vale do Taquari, a única estudante do Vale, fazendo parte desse projeto. E também a Neuza Nunes, que é uma liderança comunitária, é agente de saúde, está ajudando aí nesse projeto. Uma programação muito legal que vai acontecer amanhã. A gente vai conversar aqui num primeiro momento, então, com a Marily, para ela explicar um pouco como surgiu essa iniciativa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. E então, estamos aqui com muita alegria, muita motivação para realizar no dia de amanhã, 27 de abril, o Dia de Renovar o Brasil, que é uma proposta da Escola de Formação de Lideranças Políticas, o Renova BR. E então, eu como aluna, estou aqui juntamente com a Neuza para trazer esse projeto para a comunidade. A gente ouviu as mulheres do bairro através de um questionário que foi respondido por mais de 30 mulheres. E, neste questionário, elas manifestavam a necessidade de atendimento na área da saúde, do bem-estar, para a melhor qualidade de vida, que poucas ações eram desenvolvidas aqui. E era um anseio muito grande da Neuza Nunes, que também é agente de saúde, que é uma liderança dessa comunidade, desse bairro, de que poucas ações são realizadas aqui. Então, nos mobilizamos, iniciamos uma reunião com algumas mulheres e hoje já temos mais de 14 voluntárias, mas todas as profissionais que vão disponibilizar do seu tempo, da sua atividade, para estarem aqui desenvolvendo esse trabalho de cuidado, de orientação de saúde e de bem-estar para estas mulheres. Vamos ter atividades como o cuidado da saúde, oficinas de chás promovido pela Emater, também vamos ter orientação com a fisioterapeuta da Cal Saúde, que vai trazer do cuidado da saúde íntima da mulher, maquiagem, design de sobrancelhas, massagem, também escaldapés, enfim, várias atividades, os oito hábitos para o cuidado da saúde também, pelo grupo de mulheres aqui da igreja. E assim vai ser um evento maravilhoso, com roda de chimarrão, com lanche para todas as mulheres, então. E também temos a participação do SAI, da Secretaria de Saúde, que vai estar fazendo testes rápidos de várias doenças. Então, venham participar, o nosso convite aqui para as mulheres do bairro Igrejinha. Este evento Mulher em Movimento é para fazer as mulheres se movimentar em prol do seu cuidado. E, no futuro, quem sabe, poder levar para outros bairros. E é só na parte da manhã, Marili? Exatamente. O evento começa às oito e meia, então estamos esperando com um café, com um chimarrão, com um lanche, e vai até às onze horas da manhã. E vamos ter uma participação ao vivo, numa live, para o Renova BR, que vai ser transmitido para todo o Brasil. Que bacana. Vamos falar aqui com a Neuza também. Ela estava contando aqui, pessoal, vou trazer um pouquinho dos bastidores, que a Mulherada estava meio empolgada aqui com esse evento que vai acontecer amanhã. Como é que foi esse convite? Como é que é trazer esse tipo de programação aqui para o bairro, Neuza? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Trazer essa programação aqui para o nosso bairro é de grande estima e de grande relevância. Por quê? Porque nós, aqui do bairro Igrejinha, nós somos um bairro que é praticamente esquecido pelos governos. Então, trazer esse Renova para cá e botar essas mulheres em movimento, e trabalhando já com essas mulheres há muito tempo, esse Renova vai ser para que elas sintam-se à vontade para tudo que elas têm direito como mulher. Então, importantíssimo que elas venham amanhã. Eu já conversei com várias, foi muito legal passar nas casas e saber que elas já estão reunidas. Tinha vizinha correndo de uma quadra para outra, já se convidando para estar aqui amanhã, e eu passando, o carro passando. Então, está muito bem, nós somos muito bem organizados. Mulheres, venham, porque a gente está com uma programação espetacular para todas vocês. Vai ser muito bom e contamos com o apoio de vocês. E, principalmente, quero também já deixar aqui nossos agradecimentos para a Marili, que confiou no meu trabalho e se dedicou para vir aqui para a nossa organização do nosso bairro, para que o nosso bairro também seja visto diante do governo, como que aqui também se há umas grandes necessidades. E o Renova foi uma coisa espetacular. Mulheres em movimento, então, nem se fala. Contamos com a presença de vocês e desde já deixamos nossos agradecimentos. Está certo. A Neus, a gente retorna aqui para a última palavrinha com a Marili, porque é um projeto feito por muitas mãos e conta com parceiros. Marili, quem são esses parceiros? Então, Gabriela, primeiramente agradecer a Rádio Independente, que é parceira na divulgação deste evento, e também a Cal Saúde, que é um espaço de bem-estar e cuidado, lá no Montanha. E as mulheres lá, os profissionais, vão estar aqui. Também a Sertel, que está patrocinando este evento, a Emater, a Secretaria de Saúde, o Rotary Club Integração de Lajado, o Big Festas Brinquedos Infantis, que vai estar aqui também de forma voluntária, disponibilizando brinquedos para todas as crianças. A Gráfica Preto Gráfico de Lajado, que também nos forneceu material, papelaria. A Shimango, padarias que estão doando, as diretoras Mary Kay. Então, enfim, todas as mulheres voluntárias, profissionais, que vão estar aqui conosco oferecendo o seu serviço. E vai ser um dia valoroso para essa comunidade, para todas essas mulheres. Com certeza. Parabéns para a Marili pela iniciativa. A gente segue mostrando aqui imagens, então, de onde vai ser o evento, aqui no bairro Igrejinha, Salão do Esporte Clube Guarani, aqui do bairro. Conversamos, então, com a Marili Vogel, ela que é a coordenadora do evento, também estudante do Renova BR, fazendo esse projeto através do Renova BR. E também conversamos com a Neuza Nunes, que é uma liderança comunitária, que é agente de saúde, é bastante presente nas ações aqui do bairro. Depois tem matéria completa lá em independente.com.br. Com informações da reportagem, Gabriela Rautrive.